Laura, tá com medo, Laura? Um pouquinho. Só pensar que a água tá aquecida. Pode descer, hein? Não, não, só um cú, tá? Eu vou tirar você aqui e vou esperar ele me dar o ok lá. Mãe, ele tem que me dar uma dama, né? Ok, bora? Vai! Tá tranquilo? Tá tranquilo.